E aí, cara? E tem um lago, verdes, campos E alguém só pra te amar Um motivo pra viver Pois estar vivo é querer Não tenha pressa, meu amor A vida é feio de seguro Só que por nada não perder O trem que nos leva ao azul Não tenha pressa, meu amor A vida é feio de seguro Aproveite bem esta viagem Enquanto eu canto pra você La, 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 la Se inscreva no canal Se a verdade nem tem dono, melhor é saber usar Mas é importante não perder o trem que nos leva a um azim Não tem pressa, meu amor, a vida é feita de seguros Mas é de mim esta viagem, eu fiz ela bem melhor Não tem pressa, meu amor, a vida é feita de seguros Não tem pressa, meu amor, a vida é feita de seguros